Olá professora, eu sou Eric Frens, integrante do Grupo 10, e hoje vamos apresentar o trabalho. Olá professora, meu nome é Guilherme Matheus Pichorim, também integrante do Grupo 10. Olá professora, sou Matheus de Oliveira, também sou integrante do Grupo 10. Olá professora, eu sou Ivan Assunção, e também sou integrante do Grupo 10. Agora vamos começar a apresentação. Olá professora, hoje eu vou começar a apresentação do trabalho 6. Começando aqui com as classes Texto, Vídeo, Som, Planilha, Imagem e Apresentação. São todas classes filhas da classe Documento, e a diferença entre elas é que são diferentes tipos de documentos, adotando aqui o polimorfismo. Então vamos começar com a classe Texto. A classe Texto, como eu já disse, é uma classe filha da classe Documento, e recebe como método construtora os parâmetros String e Nome, inteiro endereço e inteiro blocos. E esses parâmetros são importados da classe Documento, que é a classe Mãe. Depois ali nós temos o método Imprimir, o método público Void, que não há retorno, e sendo este método para definir o nome que cada classe, filha da classe Documento irá assumir. Sendo ali temos um print do Notepad, que é o nome do arquivo Texto, e ali chamamos o método Super.Abrir da classe Mãe.Documento. Como podemos ver nas outras classes filhas da classe Documento, todas ali têm os mesmos métodos, a diferença só fica no método Abrir, com nomes diferentes. Na classe Documento, então, nós temos uma classe filha da classe Arquivo, que recebe como parâmetro String e Nome, inteiro endereço e inteiro blocos. E esses parâmetros, que são variáveis, eles são importados da classe Mãe, Arquivo, ali na Super, nome, endereço e blocos. Olá, professora. Continuando a apresentação do trabalho, agora com a classe Arquivo, onde ela tem três atributos do tipo Protect, nome, endereço e blocos. Temos também o método Construtor, que vai receber como parâmetro String N, int E e int B, onde vai ter o DizNome igual a N, DizEndereço igual a E, DizBlocos igual a B. Daí também temos um método Público, onde vai retornar o nome. Temos também um método ImprimirNome, onde vai puxar o nome do arquivo e vai mostrar na tela. E temos também um método Público Abrir, que vai mostrar na tela o nome também. No caso, o nome do arquivo. Continuando agora aqui na classe Compactado, temos um... um atributo, que seria a ArrayList de arquivos. Ela é uma classe que estende arquivo, ela é uma classe filha de arquivo. Temos um método Construtor, onde vai receber como parâmetro String Nome, int E, int E, int Blocos. Onde vai puxar o Super, no caso o Construtor da Super, que é Arquivos. Temos a ArrayList de arquivos novamente. Daí temos o método Público Compactar Arquivos, onde vai receber um arquivo como parâmetro e vai adicionar na ArrayList de arquivos. E temos um método Público Abrir, onde vai criar uma pasta descompactada, puxando lá da classe Disco. E vamos fazer um For para adicionar todos os arquivos daquela pasta específica na pasta descompactada. E também temos um GetNome, onde vai retornar o nome. E temos um método Público Listar, onde vai retornar o nome da pasta e vai fazer um For para imprimir todos os nomes dos arquivos que tem naquela pasta. Olá, professora. Vamos dando continuidade ao projeto aqui. Eu vou falar agora da classe da pasta. Então, nós temos aqui os dois atributos, a String e o nome, e o ArrayList e Arquivos. Embaixo temos um método Construtor, que o nome vai receber N, e Arquivos, que vai ser uma nova ArrayList de arquivo. Embaixo temos o GetNome, que retorna o nome. Embaixo temos um método Inserir, que vai adicionar o arquivo no ArrayList. Embaixo temos o método Remover, que vai encontrar o nome do arquivo para ser removido. E caso não exista, ele vai retornar um Pint que o nome do arquivo é inexistente. Embaixo temos a classe Duplicar, que vai duplicar o arquivo fazendo uma cópia dele. Então, seguindo a mesma lógica do método anterior, se não tiver esse arquivo, o nome desse arquivo, o arquivo vai pintar na tela o arquivo é inexistente. Embaixo temos o método EncontrarArquivo, que vai receber o nome do arquivo também. Ele vai ter uma repetição. Ele vai retornar o arquivo de acordo com o nome. Embaixo temos o método Listar, que vai listar todos os arquivos inseridos naquela pasta. Embaixo temos o método Compactar, da classe Compactado. Ele vai criar um novo objeto compactado. E embaixo ele vai compactar os arquivos naquela ArrayList. Embaixo temos o método ArbitrosArquivos, que ele vai pintar na tela os arquivos, chamando o método Arbitros, os arquivos que estão dentro daquela pasta. Embaixo temos o método ImprimirNome, que vai imprimir o nome da pasta. Então, dando uma continuidade agora na classe Disco, temos aqui um atributo Char, que é o nome. Temos também o ArrayListPasta e um ArrayListCompactado. Temos o método Disco, que é o método construtor. O Disnome vai ser BN, o Dispasta vai ser o novo ArrayList de pasta, que vai criar. E o Compactado vai criar um novo ArrayList de compactado. Embaixo temos o método CriarPasta, que vai receber um string nome, que vai criar uma nova pasta, um novo objeto. Ele vai adicionar a pasta P e vai retornar P. Embaixo temos o método CriarArquivoCompactado, que vai receber o nome, o endereço e o bloco. E ele vai adicionar, criar um novo objeto compactado. E ele vai adicionar esse compactado na ArrayList. Ele vai retornar o C. Embaixo temos o método Remover. E dentro da pasta P, ele vai tentar encontrar o arquivo com o nome pasta. E se não for encontrado, ele vai falar que a pasta é o arquivo inexistente, a pasta é inexistente. E embaixo temos o método Remover.ArquivoCompactado, que vai receber o nome do arquivo. E na pasta, ele vai remover o nome desse arquivo. E se não encontrar, ele vai tentar na tela que o arquivo é inexistente. Embaixo temos o método EncontrarPasta, que vai ter um laço de repetição, que ele vai encontrar a pasta de acordo com o nome inserido. E vai retornar o nome da pasta. A pasta, no caso. Embaixo temos o método EncontrarArquivoCompactado, que vai também ter um laço de repetição, que vai retornar daí o nome do arquivo compactado. Temos o método abaixo, que é o LISTAR. Ele vai chamar o método LISTAR, de acordo com o FOR, que vai retornar o que está dentro do disco. E embaixo temos o LISTAR ArquivoCompactado, que ele vai imprimir na tela o disco e o nome. E embaixo ele vai imprimir na tela, chamando o método LISTAR, os arquivos que estão na Redis Compactado. Então, professor, agora, dando continuidade no trabalho, para finalizar aqui a última classe, que é a SISTEMA. Bom, a classe SISTEMA, aqui no método Main, cria uma nova, um objeto aqui para disco. O disco D é um novo objeto chamado C. Criamos duas instâncias para a pasta, uma é a escola, a outra é pessoal. E chamamos aqui o método CRIARPASTA, que é do objeto D, com o nome de escola e pessoal. Criamos aqui o novo objeto texto, chamado TRABALHO10, com o endereço 8 e blocos 4. E aqui na pasta a gente chama o método INSERIRTE, que seria o objeto, aqui na pasta escola. Apresentação, também criamos um novo objeto para ela, chamado DEFESA PROJETO2, com o endereço 27 e blocos 3. E inserimos aqui também na pasta escola. Planilha, criamos um novo objeto com o cálculo 2, endereço 40 e blocos 6, inserimos na pasta escola. E depois a gente lista todos os objetos, todos os objetos que a gente tem na pasta escola. Criamos aqui uma instância para vídeo, chamado com o aniversário, endereço 33 e blocos 5, inserimos na pasta pessoal. Criamos um objeto para imagem, como foto RJ, endereço 70 e blocos 2, inserimos na pasta pessoal. E também um objeto aqui para som, com música Chico, endereço 58 e blocos 7, inserimos na pasta pessoal. Depois a gente também lista todos os objetos da pasta pessoal. Depois criamos aqui um objeto para compactado, que seria na pasta pessoal, ponto compactar, que seria compactando todos os arquivos dentro da pasta. E agora a gente tem aqui o print, que vai printar aqui disco antes de remover na pasta pessoal, listando todos os objetos do disco D, que seria do objeto D. Depois removemos a pasta pessoal, passamos aqui o parâmetro nome da pasta. Aqui disco depois de remover a pasta pessoal, a gente lista também todos os objetos. A gente utiliza aqui o K, que é o compactado, o objeto compactado, abrindo o arquivo dentro do disco D. Depois a gente printa disco depois de compactar a pasta pessoal, também lista aqui na pasta no disco D. Depois pasta escola abrindo todos os arquivos, a gente abre todos os arquivos da pasta escola e também abrimos todos os arquivos da pasta pessoal. E depois a gente remove aqui na pasta escola o trabalho 10 e duplica na pasta escola o defesa projeto 2. Depois disso a gente printa aqui o que a gente fez e por último a gente lista todos os objetos e arquivos na pasta escola. E agora eu vou executar aqui o programa para mostrar como ele fica funcionando. E agora a gente pode ver aqui que funciona perfeitamente. Na pasta escola deu todos os objetos, trabalho, defesa e cálculo. Na pasta pessoal também aniversário, foto e música Chico, que foi os objetos que a gente inseriu. Depois de remover, também ele removeu o que era necessário. Depois removemos na pasta pessoal também. E depois de descompactar aqui na pasta pessoal, depois abrindo todos os arquivos, que é o Notepad, PowerPoint e o Excel. E também na pasta pessoal abrindo todos os arquivos, que é o MediaPlay, PrintBush, o MediaPlay e os dois MediaPlay aqui dos objetos. E por último, depois de remover o trabalho 10 e duplicando o defesa projeto 2, que a gente pode ver aqui que criou uma cópia. Então esse foi o trabalho professora, espero que tenha gostado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.